Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa disciplina de políticas públicas. E hoje nós vamos tratar sobre os ciclos da política pública. Então, como a política é pensada, ela passa por uma fase de negociação, ela passa por uma fase de elaboração das ações que vão ser tomadas, implantação e, posteriormente, a avaliação da própria política. Então, quando a gente fala de ciclos de política pública, a gente tem que entender que nós estamos falando de um ambiente político repleto de conflitos, onde a gente tem, de um lado, uma arena política, que é a própria sociedade, a gente tem os grupos de interesse atuando e tentando influenciar o gestor público em que ações devem ser tomadas para resolver um determinado problema, e tudo isso gera um ciclo nessa política do pensar o problema até a implantação, até a avaliação dessa política. A grande questão que a gente tem que sempre ter em mente é que você tem interesses, grupos se modificando ao longo do tempo. Então, a gente precisa sempre estar avaliando essa política pública e avaliando as demandas sociais. Então, de repente, um problema, uma demanda social que há uma década atrás era uma questão que gerava grande repercussão social e que era necessário a atuação do Estado, hoje pode ser que isso já não seja mais um problema. Pode ser que o cenário já se modificou e a política pública já tenha perdido a validade. Então, a gente entender os ciclos da política pública, entender propriamente a política, os seus efeitos, é bastante importante para que o recurso público seja gasto de forma eficiente. Então, o que a gente pensa assim, existem dentro da teoria várias divisões. Tem autores que tratam em três divisões, do tipo pensar a política, implantar e fazer o controle. Tem autores que pensam o problema, a agenda, a implementação, a tomada de decisão, a avaliação. Então, essas fases que formam o ciclo, a gente não tem um consenso de quantas são. Mas a gente vai tentar discutir algumas dessas fases e aí tentar fechar esse ciclo da política pública para vocês entenderem como que isso se dá e como se forma. A grande questão também que nós temos que ter em mente é que esses ciclos da política pública, essas fases, elas não são, digamos assim, estanques. Ah, pensamos o problema? Bom, então não pensamos mais o problema porque agora nós já estamos na fase da agenda. A agenda já passou, nós estamos na formulação da política pública. Depois estamos na implementação. Quer dizer, não podemos pensar de forma fechada cada fase porque essas fases, elas se sobrepõem. Constantemente nós temos conflitos de interesses, os grupos influenciando o gestor público. De repente, lá na fase da implantação, eu tenho que repensar a política pública para atender um determinado grupo. Então, é um ambiente dinâmico em que nós estabelecemos algumas fases dentro desse ciclo da política pública no sentido de estudar ela. Mas vocês têm que ter isso claro em mente que nós temos aí um ambiente que vai se sobrepondo cada uma dessas fases. Então, gente, dentro dessas fases que formam o ciclo da política pública, a primeira delas, isso é consenso na literatura, é a gente perceber os problemas. Então, definir quais são os problemas sociais. Então, eu vou ter, por exemplo, diferentes grupos trazendo suas demandas. Ah, é um problema de infraestrutura, eu preciso de uma ponte, eu preciso de uma creche, eu preciso de um posto de saúde. São problemas. E esses problemas, eles entram em discussão, isso é gerada a discussão e é trazido para os gestores públicos. E quando esse problema é definido e levado para o gestor público, a gente vai para a próxima fase do ciclo da política pública, que é a agenda. Então, essa agenda é uma negociação e é uma pressão também dos grupos sociais. Porque o gestor público, ele tem que decidir quais os problemas vão fazer parte do seu governo. Nem todos os problemas, nem todas as indicações que a sociedade traz, elas vão fazer parte da agenda pública, da agenda política. Então, o governo, ele precisa decidir quais problemas ele vai adotar como um programa de governo. Adotando qual problema ele vai solucionar, a gente passa então para a próxima fase, que é a fase da formulação. Então, nessa fase são pensados as políticas, os programas, eles são pensados, como que o programa ele vai agir, em que área esse programa ele vai, para que área esse programa vai se destinar. Pensada a política, sua estrutura, seus moldes, a gente vai para a implantação da política, que é efetivamente ir para campo, colocar a política em prática. Colocando a política em prática, uma última fase é a fase da avaliação. Então, quer dizer, essa fase da avaliação, ela já pode ir acontecendo ao longo das outras fases, ou você aguardar a política pública ser implantada, ser finalizada, depois que a política pública já foi finalizada, a gente faz a avaliação dos efeitos a posterior, para ver quais benefícios sociais você teve ou não, e a gente fecha o ciclo então das políticas públicas. Essa avaliação é muito importante, porque você pode dar continuidade à política pública, ou você pode reiniciar, ou você pode encerrar a política pública e pensar um novo problema. Então, ela pode gerar continuidade do problema, quer dizer, o problema ainda persiste, precisamos pensar novamente políticas a esse respeito, ou então o problema está resolvido e a política pública se encerra nesse ponto, tá bom? Então, espero que esse breve conteúdo que a gente colocou aqui já seja importante para que vocês entendam os ciclos de políticas públicas, e eu fico sempre à disposição para qualquer dúvida. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto